Porque é o seguinte, gente, ó, ela tá aqui de volta pra falar da operação da Polícia Federal que acontece em Campo Grande e mais... Está acontecendo em Campo Grande, mas também além do Mato Grosso do Sul, é uma operação simultânea em quatro outros estados também, né? Lorraine, qual que é essa operação, né? E qual que é o foco? Oi, Rude, são duas operações deflagradas pela Polícia Federal e também pela Receita Federal, olha só. São 23 mandados de busca e apreensão e de prisão nos estados Mato Grosso do Sul, aqui no estado, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e também em Goiás. Equipes estão aí nas buscas que fazem parte das operações Canis e Urano, deflagradas nesta quarta-feira em conjunto com a Receita Federal para desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e também de lavagem de dinheiro. Os mandados são cumpridos em Campo Grande e Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul, também em Atibaia, no estado de São Paulo, em Bento Gonçalves, que fica no Rio Grande do Sul, além de Foz do Iguaçu, no Paraná e em Goiânia. As investigações começaram em 2019 e apontam que o grupo criminoso atuava com tráfico de cocaína da Bolívia. A droga era transportada em aeronaves e, na época, a polícia chegou a apreender meia tonelada do entorpecente. A polícia também descobriu o envolvimento de diversas pessoas que atuavam na lavagem do dinheiro obtido com o tráfico. Desde o início das operações, nesta manhã, foram apreendidas duas aeronaves, veículos e um imóvel de luxo foi sequestrado pela polícia. A gente segue acompanhando também o desdobramento dessas operações. No final do dia, teremos outras informações a respeito dessas apreensões feitas. Rúdi. Uma vez, muito obrigado. Parabéns pela competência. E qualquer novidade, você sabe. Prioridade total, é só chamar.